Um caminho cheio de fé e gratidão fez com que Juarez partisse de Itaguara, Minas Gerais, no dia 23 de junho, para agradecer ao Bom Jesus da Lapa pela libertação da dependência química. A intenção minha, mesmo, é de... Eu quero pedir também, pedir desculpa aos meus filhos, sabe? Porque ele sofreu demais. Sofreu porque foi na época melhor mesmo de eu fazer, porque eu tive chance de fazer algumas coisas por eles. E eu vivi na independência. Sabe? E pedi desculpa a eles, pedi desculpa ao Senhor Jesus. Mas de uma forma agradecendo também, porque eu sou hoje. E pedindo a Deus por eles, para olhar bem por eles. Hoje, graças a Deus, já tenho amizade deles de novo. Apesar que eu não sou mais casado, né? Porque, acho que, nenhuma mulher merece viver com homem na dependência de droga, que é muito sofrida. E pedi desculpa a ela também, pelos motivos, pelas vezes que eu deixei até passar fome dentro de casa. Depois de percorrer mais de mil quilômetros a pé, com a cruz sobre os ombros, transportando aproximadamente 50 quilos em sua bagagem, motivado pela fé, pela esperança, enfim, o Senhor Juarez, o peregrino, chega ao santuário do Bom Jesus da Lapa e de Nossa Senhora da Soledade. Valeu a pena percorrer mais de mil quilômetros até chegar à Gruta Sagrada? Com certeza, viu? Faria de novo. Para o preciso, eu faço. Faria de novo? Faço, com certeza. Com muito prazer. E como foi para o Senhor contemplar agora aqui a imagem do Bom Jesus? Nossa, é, eu falo com certeza, é uma satisfação, um arrepio que nossa mãe, sabe? Não tem explicação. É só Deus mesmo, sabe? Para dar força a gente, para a gente continuar essa luta. Como diz, né? E vamos continuar, que não podemos parar, né? Sempre buscar mais e mais e mais. Eu estou muito feliz, muito satisfeito. Tem que só agradecer mesmo.